Para celebrar a independência do Brasil, a Secretaria Municipal de Educação de Pato Branco organizou uma programação com apresentações culturais. Será a Semana da Pátria, com início no dia 1º de setembro. Este ano, devido à pandemia, foi definido para fazer programação com restrições de convidados. Algumas autoridades, algumas escolas somente para assistir e alguns grupos de apresentação cultural. De 1º a 7 de setembro, todas as manhãs haverá alguma apresentação? Sim, todas as manhãs haverá o hasteamento da bandeira nacional e com alguma apresentação cultural. No ano passado, por conta da pandemia, o tradicional desfile de 7 de setembro foi cancelado. Este ano, mais uma vez, não haverá desfile. Seguindo os decretos municipais e também da vigilância sanitária, restrições de convidados, digamos. Então, foi sugerido para fazer essa programação com o número de pessoas reduzidas, respeitando esse decreto. E não haverá desfile? E não haverá desfile. É somente o hasteamento da bandeira nacional e algumas apresentações culturais.